Fala aí galera, aqui é a Vernixinha para mais um vídeo do canal e hoje estou aqui com meu irmão Davi Fala aí galera E hoje estou aqui com um novo jogo aqui para o canal, estou aqui com o jogo da FIFA Então bora começar aqui, eu já tenho o meu time, time Vernix aqui, esse aqui é o meu logo do meu time Eu já tenho o Cristiano Ronaldo, eu tenho os arts que ele é bem legal, eu já tenho os arts tipo ouro Já tenho o goleiro, o Delac tipo ouro, já tenho o Boga que ele é bem legal, eu tenho o Johnson E os outros é tudo, é isso aí que vocês podem ver Então bora começar aqui Eu já vou entrar num jogo aqui, nas campanhas Tá bom Agora seu ultimate time pode competir com centenas de clubes e dezenas de ligas por todo mundo Pode ter, tem Alemanha, Inglaterra, Espanha, Itália, França, Europa Ocidental, Europa Oriental e América do Sul Eu vou ir na América do Sul que eu ainda não joguei na América do Sul e parece ser bem legal Então bora continuar aqui Ok Tá bicho, não sei Então bora É... cada um joga uma vez, Davi? Não, eu tenho não Davi também tem um jogo no tablet dele Então pode deixar Já meti um gol Pronto, já passei da primeira fase Sucesso Esse aqui eu acho que só vai dar dinheiro Ah não, deu um cara aqui Continuar Receber a recompensa Nossa, velho Caraca, mano Nossa, velho Eu vou evoluir muito meu time Eu vou evoluir muito meu time Vou evoluir o Cole Que ele ainda não tá muito bom, né Aí galera Já tem mil trem Vou ver aqui Passei o Cole pro nível de... Ele era bronze e agora ele tá de... Não sei Não sei o que que é isso Então, meu time já tá ótimo Agora só falta eu evoluir todos pra ouro Eu vou ver aqui se dá pra evoluir mais um Treinar jogador Eu vou evoluir mais um Eu vou ver se ele passa pro ouro Não, ele não passou pro ouro Ele ainda tá passando Então bora continuar aqui Já vamos pra um jogo aqui Campanhas Eu tô na campanha da América do Sul Bora começar aqui Já estamos no jogo Noventa e quatro Sem Pronto Agora bora tocar como sempre pro... Pro Zard Toco pro Boga Agora sim, mami Golaço, galera Já metemos um gol aqui do Zard Só do Zard mesmo O time Vernix Zard Camisa quarenta e nove Já metemos um gol aqui Foi até que bem fácil, né Estamos jogando contra o Tigres A gente é uma raposa Pelo que eu vejo, né Vou tocar aqui pro Boga Eita O que que aconteceu? Ah Bom, agora a bola tá comigo Acho que não vai dar pra tocar pra ninguém Porque ninguém tá dentro da área Então Meti um golpe O goleiro defendeu aqui Ah, pegou a bola Ela bugou muito Peguei a bola Agora só toca pros Zard E acabou, meu irmão Toquei pros Zard Agora eu vou bater Ai Como que isso aconteceu, véi? Apertei no chão Ah, ele pegou a bola Não, não Cala agora Ainda fez Dois a um, galera Bora passar isso aqui Um, três, dois, um Galera, eu voltei aqui Eu já tô com o Boga aqui Já vou Tentar meter um gol Mano, eu tô apertando errado Ah Não sei porquê, mas eu tô apertando errado Eu acho que é por causa que eu tô com o dedo Aí, véi Tô apertando tranquilo Eu não sei Peraí, galera Eu vou ler Tá bom, voltando Eu vou continuar aqui o jogo Já tentei limpar a tela um pouquinho aqui Meu março Pegou os Zard Tocou Ah, não Não tem como Mano, tá apertando tudo errado, galera Tô tentando chutar Tá tocando no chão Aí Só falta mais um gol Olha, o treino tá tocando, véi Vai, galera Falta poucos segundos Acabou Ganhamos, galera Ganhamos a primeira partida Quase que perdemos Só o golaço dos Zard Aí No começo Que a gente Quase que perdeu, galera Então, galera Se vocês gostaram desse vídeo Já se inscrevam aí no canal Deixem seu like Pra ativar Pra Ajudar o feedback Do vídeo Então Se vocês gostaram Tamo junto Falou E Tchau